Vamos falar de educação porque tem determinação também importante. Os professores e os outros servidores do Instituto Federal do Piauí aderiram à paralisação nacional. Os professores reivindicam melhores condições de trabalho e também de salário. Aqui no município, duas classes já declararam apoio a essa greve nacional, sendo os professores que declararam apoio na última sexta-feira e também os servidores técnicos administrativos que declararam apoio na manhã desta segunda-feira. A greve dos professores está prevista para iniciar a partir do dia 15 deste mês, enquanto a greve dos técnicos administrativos está prevista para iniciar um pouquinho antes, nesta quarta-feira, dia 10 de abril. Essa greve busca diversas reivindicações, incluindo melhorias para os salários desses funcionários, reconhecimento do trabalho desses profissionais e também melhorias estruturais para o campus de Picos, pois eles argumentam que o campus está precisando de muitas coisas que não está tendo no momento e que está interferindo o andamento das aulas, interferindo a aprendizagem dos alunos, consequentemente. A nossa reportagem esteve no IP de Picos, que fica localizado lá no bairro Pantanal, para pegar mais algumas informações e trazer mais detalhes para vocês sobre o apoio a essa greve nacional. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre o caso é o professor João Farias, que representa a classe dos professores e também alguns servidores técnicos administrativos que estão à frente dessa iniciativa. Nós queremos a reestruturação da carreira dos tais, que há 10 anos que a gente não tem um reajuste decente e também estamos buscando um reajuste salarial também. O governo até o momento não sinalizou momento algum que ia aceitar a proposta dos tais, dos técnicos. O objetivo da reestrutura das carreiras é que seja 34%. O governo até o momento não ofereceu nenhum valor, nenhuma porcentagem. Atualmente só colocou que em 2024 não haveria nenhum reajuste e que ele daria 9% dividido em duas parcelas, 2025 e 2026, nesses dois anos somente. O nosso plano de carreira é o mais mal remunerado do Executivo, do Serviço Público Federal. O aumento concedido para algumas carreiras no final do ano passado, dependendo do cargo, o percentual de aumento é maior que o piso do nível A, que é o piso inicial do nosso plano de carreira, que ele engloba atualmente 5 níveis. Níveis A, B, C, D, que é o meu nível, que é o de nível médio, e o nível E, que é o de nível superior. Então o piso do nível A, hoje, ele recebe muitas vezes menos que a iniciativa privada. Então a construção do nosso movimento, da nossa greve, vem para tentar mudar um pouco essa realidade. A gente tem perdas salariais acumuladas nos últimos anos, que são prejudicadas devido à inflação, são agravadas devido à inflação, e então a gente tem promovido rodadas de conversa com o governo, tentando ver possibilidades de realmente promover uma recomposição salarial, e é importante que a população entenda que se trata disso, de uma recomposição, não é aumento, porque a gente não está nem atrás de aumento real, mas a gente está atrás das perdas salariais que nós tivemos nos últimos anos. Então a pauta começa com isso, com a nossa recomposição salarial, mas não se reduz a ela. Nós temos visto também, entre o governo e sai o governo, uma precarização das nossas instituições, uma precarização das condições de trabalho. Então dentro das nossas pautas estão também a liberação de recursos que têm sido congelados, a volta de investimentos na educação pública federal, que realmente é o que possibilita que nós desempenhemos um trabalho efetivo, um trabalho de qualidade, que possa cumprir com o papel social da educação, de promover para os filhos, para as filhas dos trabalhadores e das trabalhadoras, uma educação de qualidade, que permita a eles o acesso ao mercado de trabalho, que permita uma formação, uma entrada no curso superior, e tudo isso é possível se o governo realmente investe na educação. É claro que a comunidade escolar fica apreensiva com a possibilidade dessa paralisação, que agora já foi acatada pelos funcionários do IFP. A gente estava vendo aqui imagens do IFP lá de Picos. Danilo Eliezer trouxe essas informações, só que a gente também entende que a maneira, o instrumento de pressão que a classe tem para reivindicar melhorias, para reivindicar mais salários, o que a gente espera, obviamente, é um acordo entre as partes envolvidas.